Elizabeth Diga a voz Foi eleita a menos verdadeira da casa Sim Vou fazer-lhe várias perguntas às quais deve responder com sinceridade Sim Será uma resposta verdadeira Combinado? Sim Muito bem, aguarde pela primeira pergunta Ok Estou pensando que a pele não fica muito tempo às pés Eu já pensava A ordem vai ser assim Bruno Sim Primeiro a perguntar Elizabeth, com quem é que tu gostavas de ter um jantar nesta casa? Não vou queimar ninguém, não quero saber Não tens uma dúvida Não, nenhuma Elizabeth Sim, vós Com quem gostaria de ter um jantar no restaurante da Voz? Com o Bruno Podem mostrar as raquetes Verdade ou mentira? Verdade Muito bem Agnes Sim Uma pergunta Se a rivalidade que ela sentia pela Flávia começou agora há uma semana Ou já mais antes, mais cedo? É a minha pergunta Faz parte da tua Elizabeth Não consegue dizer quando é que começou a sentir essa rivalidade? Avós, desde que nós, desde que, sei lá, foi para aí uma semana e meia, acho eu Foi desde que eles acabaram Foi desde que eles acabaram, pronto Muito bem Duas Mas não a considero uma e nem A minha é mais uma concorrente Mas não é uma amiga, é rival Verdade ou mentira? Ela disse o quê? Há duas semanas? Sim Há uma semana e meia Desde que a Flávia e o Bruno terminaram a relação Ela nunca viu rivalidade Qual é a sua escolha, Pedro? A pergunta foi se ela sentiu rivalidade Quando começou a rivalidade Quando é que começou a rivalidade entre a Elizabeth e a Flávia? Por causa do Bruno No que a Elizabeth diz respeito? Pronto, até vou responder assim Não acredita Não Não acredito e vou justificar porquê Se a voz disse aqui que tinha sido uma missão Que tinha sido entregue à Elizabeth Para se aproximar do Ricardo Não acredito agora que se calhar Que Eu acredito que o sentimento do Ricardo Perante a Elizabeth Que sim que fosse verdade Agora Da Elizabeth pelo Ricardo Não acredito já que ela gostaria a missão Sendo assim Se ela diz O que é que isso tem a ver com a Flávia? Espere Se ela diz que Não conseguia Já ocultar O sentimento que tinha pelo Bruno Daí Eu Desconcordar E acho que sim Que ela se teria sentido Atraída pelo Bruno Já dá mais tempo Uma coisa que eu queria saber Diz uma semana e meia Eu quero saber Aquela prova no confessionário Onde ela escolheu Uma Uma missão Entre aquelas três Todas Quando foi? A quanto tempo? Foi naquele jogo Sim, mas quanto tempo passou? Uma semana e meia Ela tem razão A Flávia sabe bem quando foi? Foi há uma semana e meia Duas Porque a Flávia viu Foi logo no jantar que tiveram Sim, foi há uma semana Uma e meia Duas semanas A Liliana Foi na quarta-feira Acho que foi nessa quarta-feira Foi uma semana e meia Duas Claro Claro que já Vai fazer É porque ela já Vinha daí Foi na quarta-feira passada Sim, exatamente Sim, exatamente